Música Olha, tudo que você fizer de esforço e de parceria para reforçar a necessidade de inovação tecnológica, de avanços, de proteção ao paciente que está sofrendo, que está com dor, é sempre bem-vinda. Então eu quero cumprimentar a ABIMO e todas as parceiras, entidades parceiras neste evento e cumprimentar especialmente os agraciados com o prêmio, que vão ser homenageados. É um reconhecimento importante e eu fico muito feliz como uma parlamentar que dedica uma grande parte da agenda dedicada à saúde. A ABIMO faz o papel de premiar os melhores e isso provoca esse incentivo para que novas remodelações ocorram, tanto nos aparelhos, equipamentos, os materiais, os medicamentos e acho que essa premiação realmente estimula a pessoa a continuar fazendo o melhor. Eu acho que o setor de saúde, ele passa por uma série de conceitos e sem dúvida nenhuma, hoje o grande desafio é a inovação. Então temos que parabenizar a ABIMO por proporcionar aos seus associados e a todo o mercado de saúde a busca de produtos inovadores. A saúde a todo momento necessita de pensarmos diferente, sem dúvida nenhuma termos produtos inovadores é fundamental para o sistema. Por ser a nona edição, a gente avalia essa importância. Cada ano o prêmio ganha estatura, ganha musculatura, sobe a régua da tecnologia apresentada, dos modelos, dos produtos que estão disputando a premiação. Conseguimos manter uma comissão científica absolutamente isenta, o que robustece ainda mais essa premiação. Então isso mostra, sem dúvida nenhuma, o esforço que a indústria brasileira, independente de ser pequena, média ou grande, vem fazendo no sentido de perseguir cada vez mais as inovações tecnológicas. Olha, o Prêmio Inova foi um começo, foi uma ideia lançada pelo Balestrasso, que criou essa proposta de incentivar as empresas do setor e de inovação. No começo era uma coisa muito restrita, muito pequena, muito miúda, poucas empresas participando. Isso foi crescendo, foi mostrando a importância do desenvolvimento da inovação e mesmo no mundo que trabalha com inovação, as empresas de produto médico estavam sempre arranhadas. Isso criou, botou as empresas no mundo. A importância, todos os anos nós tivemos crescimento de participação, nós tivemos crescimento de divulgação, incentivamos novas empresas a entrarem para competir e terem vontade de inovar e mostrar suas inovações. Então, isso é incentivar isso, premiar isso e mostrar isso que vale o prêmio que está criando uma nova cultura inovadora no setor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto